Beleza vamos de gameplay galera e a gameplay de hoje vai ser diminuir a pedido dos inscritos voltar jogando aqui diminuir e voltar aqui também no hangar é muito difícil espera aí vamos diminuir o som aqui um pouco é muito difícil de gravar na hangar né galera porém hoje vamos tá sim gravando aqui na hangar pra vocês vamos ver como é que vamos ver como é que o tempo ele vai sair aqui na hangar vamos ver vai enganar da meu ar não essa granadas lá o meu outro lugar pra mim não voltar com a seguinte modificação 어 kotor 30 com bati ea tudo qualquer coisa qualquer coisa a gente troca beleza pra quem não sabe ai a a a mini use ela tem ela foi aumentado o dano então aumentado no dano deu uma melhorada aí os caras matam tudo deixa nada pra mim foi aumentado aí ao alcance dela porém ela tem um dano de 61 um alcance 6.5 e a cadência de mil ela se torna muito rápida por causa por causa dessa cadência galera e vacilei né cadê esses que eu te falei que o zero né porém vamos lá vamos parar de ler o leiro e vamos jogar eu tô ligado se inscrever depois jogar então vamos lá vamos lá quero passar por outro lado galera isso é muita granada é muito que o 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 olha 70 de assistência eu sou viciado no hangar eu creio que a gameplay ia sair muito da hora porém eu preferi fazer no hangar aqui uma gameplayzinha diferente e que eu sabia que vocês iriam curtir bastante galera então vamos lá a a a a play menino está aprovado tá sim cara eu joguei eita olha matei eu joguei com ela não matei não eu joguei com ela em em outros mapas o ah meu deus caralho velho galera eu acordei e já vim logo pra fazer essa gameplay pra vocês eu falei é foda né cara eu falei pô eu tenho que fazer ai 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 foi por eu tenho que fazer logo essa que me play foi por a mano esses caras com as armas de natal mano me estressa cara porque os caras segura o dedo não solta velho não entendo em cara segura o dedo não solta velho e eu acho muito muito tenso vai no fato isso porque cara sabia que eu morri velho trave na porta você sai daí pito é o pedro lá de campo ele é liga que perto é só de ter pode ver galera e perto ela está muito boa galera tá tá muito feio é e tá tá boa pra cacete eu curti tá aprovada tá aprovada o toque de longe de longe ela não tá muito boa galera de longe ela tira muito pouco hit o que é boa mesmo a cadência dela eles são bastante rápido e aí o doble a ver mãe da minha clave velho eu sou bem cima da minha clave velho ai chupi ai chupi pode chupi parei que o play vara tudo cara vacila que o play não e aí não deu pra sair velho não tem que eu a galera sempre o apoio e a galera jogando que eu ó tirou a não é de deus e foi três lá o quarto ai vai costa velho v4 eu levei quatro minutos e tá muito pica eu acho que eu vou trocar minhas de 1008 pela minha mini pela mini use e eu eu gostei dela eu gostei dela ai ai velho olha Cara, tudo com arma de cem bala Isso me deixa muito chateado E eu tenho 18 minutos pra matar mais um Ah, velho, eu vou pegar o frito Eu vou varar ele Eu gosto de varar, galera Vocês nem imaginem o quanto Olha lá, presta atenção Vou jogar uma granada Joguei a granada Bora, chupley, bora, chupley Ah, até S50, velho S50 Mas eu ia varar ele, cara 33 barra 18 Cadêzinho de 2 aí Eu acho que eu fui bem aí Deu pra vocês terem uma noção da mini-use, galera? Talpê Tá muito boa Eu joguei no avalte aí Fiz 18 barra 2 Me chamaram de hack até umas horas Porém, vocês sabem que eu não sou Não me estressei Tamo junto aí, beleza? Se gostaram da gameplay Dê aquele like maroto Compartilhe Adicione os favoritos, galera Pra tá ajudando o canal, beleza? E vamos curtir nossa fanpage Pra tá por dentro de todas as nossas promoções De PlayFPS Que eu gosto de fazer Com as promoções de cash pra vocês Valeu Obrigadão Bom final de ano E feliz ano novo Fui E feliz ano novo